Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos de notícia relâmpago falar de hoje menina. Que no vídeo de hoje, gente, eu notei uma coisinha meio engraçada ou até pra aumentar a autoestima da amiga, né? O que aconteceu? A Lu foi passear com os colegas e foram visitar um borboletário. Chegando lá, estão vendo as borboletas e coisa e tal. E o amigo dela, se não me engano, Matheus, que também estava gravando pro canal, pro Instagram e coisa assim. Estava conversando com uma moça que também, se não me engano, era a moça que trabalha no borboletário. E ele se apresenta, né? Falando que ele reside lá no Crato e a amiga é de Jardins. E que ela é famosa, que tem um milhão de inscritos no YouTube e é muito conhecida. E ele perguntou, você não conhece? E a moça falou que não. E a Lu deu uma risadinha sem graça. Aí eu te pergunto, isso foi uma vergonha ou foi um prestígio elogio? O amigo aumentando a autoestima da coleguinha. Falando que ela era super famosa, que já tem um milhão de inscritos. Tá quase lá, mas ainda não, né, Matheus? Menos é mais. E pra você que não prestou atenção, começa na minutagem 9.40. Então foi uma vergonha, que a Lu riu sem graça ou foi um grande elogio? O amigo levantando a autoestima da amiga, né, gente? Porque amigo é pra essas coisas, não é mesmo? Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.